Um bom dia a todos. E eu quero dizer a Jodilson, você fez falta, Jodilson, acredite não em mim, em Deus que me mantém viva, que eu estava sempre estourando por você. E eu sei que Conceição do Jacob está orando por você, que você, graças a Deus, está aqui conosco hoje. E, para mim, eu fico feliz, porque a doença não é de Deus, tenho certeza, mas confia que o Senhor Jesus é bom, e é Ele que nos cura, que nos livra de todos os perigos. Eu estive doente, muita gente pensou que eu iria morrer, saiu boato. Nunca foi verdade os boatos que saíram. Realmente, eu estive doente mesmo, mas nunca tive um dia para me jogar na cama e dizer, eu estou acamada. Nunca fui no hospital de emergência. Fui, sim, fazer os exames em Feira de Santana, que tinha de fazer mesmo para me cuidar. E, para a honra e glória, do nome do Senhor Jesus, eu estou aqui de pé. E é isso que eu te desejo, Jodilson. Tudo de bom para você. E vamos continuar orando para você. Não vamos parar, gente. Vamos continuar orando para Jodilson, para ele ficar bom, alegre, aquele vereador que eu sempre trabalhei junto com ele aqui. E, nesta manhã, eu vou parabenizar toda a população desses festejos de São João. Graças a Deus, tivemos uma festa boa, sem conflitos. E eu quero parabenizar o pessoal do lixo que foi feito toda a limpeza na cidade. Não tenho de falar mal, porque o Parque Auro Verde ficou tudo limpo. Lá não teve nada, tinha entulhos, tinha portões de casa, tinha uma caçamba de viagem, não limpava aquele lixo. E foram muitas sujeiras que tinha ali. Eu vi a cidade ali, meu bairro, todo limpo. Não vou falar da cidade toda, porque eu não tenho condição de fiscalizar a cidade toda. Mas, por ali, o que pude observar, lixos, tudo foi limpo no meu bairro. E eu creio que na cidade também. Então, pessoal, graças a Deus, a cidade foi preparou para receber as pessoas. A segurança também, parabenizo a segurança, o pessoal. Todo o pessoal envolvido nesse São João, eu quero parabenizar, porque a festa, graças a Deus, não teve conflitos. Não teve muito, não. Não teve conflitos. Nós sabemos que nada é 100%. Como a vereadora Fairuzi falou. Sempre tem alguns comentáriozinhos que não é satisfatório a todos, mas a gente nunca pode agradar a todos. Sempre tem alguma bobagem, mas eu mesmo não tenho o que falar. Eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus, porque, quando tem a festa também, eu oro e peço a Deus a proteção para os que estão e para os que vêm. Isso é que é importante. Agora, hoje também eu tenho umas cobranças para fazer. Eu vou fazer uma cobrança aqui, que já estava para ser feita. Mas o São João entra período de festa, a gente não vai ficar cobrando coisas, que já são coisas passadas. Então, a gente sabia que tinha muita luta para ter o evento. E eu agora, hoje, vou cobrar sobre os tratores para os pequenos agricultores. Por quê? O ano passado, eu levei aqui uns cinco meses cobrando o trator. Quando o trator veio, fez o trabalho para as pessoas, mas esse trabalho não é completo. Ele é incompleto, porque os pequenos agricultores, para fazer suas plantações, o trator vem limpa, mas ele não deixa a terra preparada. Precisa de um outro trator para as pessoas poderem plantar. E aí, não adianta fazer um trabalho incompleto. Faz a limpeza do mato, mas não tem o trabalho de preparação da terra. Esse trator está faltando aqui na cidade para os agricultores, principalmente aquele pequeno que só vive, sobrevive desse trabalho, daquela plantação, e aí faz uma parte e não faz a outra. Eu estou fazendo esse apelo hoje à prefeita, que ela me ouça com atenção, porque os trabalhadores rurais, os pequenos agricultores que sobrevivem disso, precisam desse trator na cidade. É um apelo que a população está cobrando. E eu estou aqui falando isso e vou cobrar mais vezes. E também vou falar do carro Limpa Fósseis. Foi um projeto meu. E hoje a gente cobra. A cidade não tem rede de esgoto. A semana passada, eu liguei e cobri aquela menina Natália, que é uma menina muito engenheira, muito atenciosa, por sinal, não tenho o que falar. E ela ficou de cobrar do rapaz, mas como teve o São João, quando chegou ontem, eu acho que não foi feito esse trabalho. Uma senhora tem uma fossa dentro da cozinha, porque os terrenos não têm mais espaço de fazer fossa. E esse carro Limpa Fósseis é um trabalho para a pessoa conseguir um Limpa Fósseis, parecendo que vai pedir o governador lá em Brasília, o presidente Lula lá em Brasília. Isso não pode acontecer. Isso é para ser feito com urgência. Uma pessoa com uma fossa cheia dentro de uma casa. Já pensou? Na minha casa, eu tenho quatro fossas no quintal pequenininho, não tenho mais onde fazer fossa. Então, quando enche, é um trabalho de urgência, não pode demorar. Então, está aí o meu apelo, que, pelo amor de Deus, olha essa população com cuidado, com responsabilidade, porque isso é obrigação dos gestores na cidade onde não tem rede de esgoto. Essa é a minha cobrança hoje. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada a vocês que estão aqui nesta manhã nos assistindo. Até mais.